Doutora Milha, e me diz uma coisa, quais os testes disponíveis para detectar o SARS-CoV-2 no momento? A gente tem praticamente três tipos de testes, apesar de disponível para vender, existem mais de 500 modelos. Bom, o tipo mais, os tipos mais usados é o RT-PCR. O RT-PCR é uma multiplicação em cadeia pela polimerase, que é uma enzima, falando basicamente assim, já que o vírus é um vírus de RNA, o RT-PCR, em laboratório, em vitro, você faz com que haja uma multiplicação desse material genético para a detecção. Bom, você precisa primeiro transformar a fita de DNA em RNA, por isso que a gente chama de RT, porque é reverso, você faz o processo reverso, e aí você multiplica isso no laboratório e observa iluminado com uma luz especial, uma luz ultravioleta especial, com um corante especial. Então, os testes positivos aparecem a bandinha do gene lá, que foi usado para amplificar, ele é bastante indicado pela Organização Mundial de Saúde, que dá, inclusive, as sequências genéticas que você pode usar para amplificar, para ter maior segurança. Esse teste, ele pode detectar a doença a partir do terceiro dia, mas pode dar negativo. Existem resultados falsos negativos, existem resultados falsos negativos. Por enquanto, o positivo ainda não vi. E existem os testes imunológicos. Os testes imunológicos são baseados no fato de que, quando a resposta imune está funcionando, a partir do décimo dia, o indivíduo está produzindo anticorpo já, né? Alguns indivíduos antes, outros depois, mas ele está produzindo anticorpo. Então, o teste imunológico detecta a presença do anticorpo contra o vírus. Esses testes podem dar negativos, mesmo a pessoa estando infectada. Deixa eu te interromper um minutinho aqui. Vejo, né, aqui, uma pessoa disse, fiz o teste rápido e deu falso negativo, pois tinha somente quatro dias do sintoma. Depois fiz o PCR e deu positivo. Obrigado aí pela tua informação. Deixa eu te interromper, Emília. Não, não, tudo bem. A Márcia Carvalho também, Márcia, boa noite. Ela falou que o governo do estado de São Paulo já devia ter, por decretos, solicitado o uso de máscaras pela população há mais tempo. Mas, enfim, agora, a partir do dia 7 de maio, começa a valer o decreto. Emília, desculpa, por favor, continue. Sem problema, César. E daí o terceiro teste são os testes rápidos. Então, veja, o teste rápido, ele pode ser imunológico ou baseado na presença da proteína do vírus. Eu falei que o vírus não é um ser vivo, que ainda não estava aí lá, né? Ele tem uma capa protetora, que a gente chama de capsídeo, que é composto por proteínas. E essas proteínas podem ser detectadas pelo teste rápido. A pessoa precisa ter uma carga viral grande para poder esses testes dar positivo. Por isso, às vezes, ele não dá. Ele é mais usado, assim, pelo médico, deveria ser, né? Deveria ser usado pelo médico. Você vai numa consulta, o médico vai lá, faz o exame e já te dá o resultado na hora, que não garante que vai dar positivo, né? Porque você precisa ter uma carga viral grande, né? Certo. Então, é isso. Agora, existem diferentes empresas que fazem. Cada empresa faz com uma sensibilidade maior ou menor. Os testes rápidos parecem mais com aqueles testes de gravidez, né? Você vai lá, põe a fitinha e vai ver se deu um risquinho, né? Quando o risquinho está positivo, não dá um risquinho, está negativo. Agora, em qualquer fase, em qualquer teste, a pessoa pode dar um resultado negativo. Um estudo chinês, por exemplo, que eu vi aqui, pessoal, eu não me lembro. Perdão, um hospital universitário. Eles tinham pacientes que estavam dando teste negativo, tanto com sangue quanto com fluido, e daí eles pegaram as fezes e fizeram PCR e deu positivo. Olha que interessante. Então, a pessoa tinha sintomas do Covid-19, tinha um teste negativo, mas daí apresentou nas fezes a resposta. Interessante. E, Miriam, me diz uma coisa. Como é a relação ecológica entre parasitas e hospedeiros? César, uma vez que o parasita precisa do hospedeiro para viver, ele vai tirar os seus nutrientes, a sua casa, a sua proteção do hospedeiro, não é interessante para o parasita que o hospedeiro morra. Certo. Ele pode matar, mas, assim, para o parasita não é interessante, porque se o hospedeiro morre, ele também vai morrer. Então, essa é uma relação maléfica, de espoliação, mas que não tem o objetivo de matar. Sim, a tendência no processo evolutivo, de coevolução, é amenizar as reações entre parasitas e hospedeiros. Você colocou muito bem essa questão, uma vez que o hospedeiro morrer, acaba a fonte de alimento e também a casa. Inclusive... Inclusive, para o próprio COVID, você já deve ter ouvido que o COVID não mata, né? O que mata são as comorbidades e... Ah, mas ele não tinha comorbidade, por que que morreu? O que mata, o que eles têm visto atualmente, é o sistema imune. Então, a resposta do organismo do hospedeiro, frente ao vírus, acaba levando o hospedeiro à morte. Agora, tem, inclusive, um estudo de uma médica de lá do... da Universidade de São Paulo, né? Da USP, da DOHC, que ela verificou que o paciente não tem pneumonia, como todo mundo fala, né? Porque, na verdade, ele tem uma trombose. Quando eu tive meu filho, meu filho hoje tem 14 anos, eu tive uma trombose, uma trombose pulmonar. Um coágulo se desprendeu do local da cirurgia e entupiu meus alvéolos, né? E eu quase morro, com a sensação de que estava morrendo afogada. Então, ela descobre que as citocinas da resposta imune, elas ficam sobre as células vermelhas e faz com que essas células vermelhas formem agregados nos vasos sanguíneos, né? Então, esses agregados lá nos vasos sanguíneos, presentes em cada alvéolo, evita que haja troca de ar. Por isso, a pessoa sente falta de ar. Mas é porque ela não está conseguindo fazer a troca e não por uma pneumonia, porque os vasos estão entupidos. Sim. Então, ela não faz a hematose, né? É, todo o processo inflamatório acaba comprometendo aí os alvéolos pulmonares. E, Miriam, me diz uma coisa. Há relação entre degradação ambiental e doenças provocadas por vírus? Ah, e essa resposta é melhor você responder, hein? Poxa, Miriam. Porque de meio ambiente é você, César. Está certo, está certo. Estudei um pouquinho, mas ainda há muitos por aprender. A gente sempre lê alguns artigos, algumas publicações. Mas são coisas simples. Eu vou colocar aqui para o entendimento. É lógico que há uma relação entre todos os seres vivos do planeta. Alguns são parasitas, outros competidores, entre outros grupos. Quando o ser humano... Mas, em geral, as doenças novas, assim, geralmente estão relacionadas com a presença do homem no lugar que ele não deveria ir. Sim. Os estudos chineses, inclusive, mostram que o COVID-2 está relacionado com hábitos alimentares do povo chinês. Eu li uma matéria recentemente que me chamou bastante atenção. É uma cultura milenar na China, né? Sim. Então, eles dizem assim, que é melhor curar a doença com comida do que com remédio. Certo. Na verdade, gente, comer é bom, né? Fala sério. Comer é bom demais. Sim. Então, eles têm essa teoria. Então, eles dizem o seguinte. Bom, é a teoria dos semelhantes. Então, se você está com dor de cabeça, alimentos que tenham formato de cérebro, por exemplo, eles devem ajudar a sua cabeça. Será? Então, eles vão fazendo essa associação. Por exemplo, para o homem, a virilidade, por exemplo, é comer cobra, né? Porque está relacionado com o poder sexual, né? Então, eu não me lembro qual era outro alimento que eles comiam com cobra. Testículos de alguma coisa, de cachorro, umas outras coisas assim, né? Para a mulher, alguma coisa relacionada com beleza. Então, tudo que tem a textura de suave, por causa da pele bonita, ou com a pele curada. Então, eles comem essas coisas associadas assim. Outra coisa, pessoas para vencer, para desbravar, para ter coragem. Então, aí eles vão comendo aí as coisas que a gente sabe que os chineses comem, né? Agora, para que essas coisas tenham mais efeito ainda, que o resultado seja alcançado com mais rapidez, é importante que se coma cru. Ou abatido na hora. Então, por isso os mercados clandestinos que vendem esses animais exóticos, que é uma cultura milenar, né? Então, você vê o homem fazendo, utilizando-se de alimentos que não são naturais, invadindo a natureza, e aí os vírus presentes nesses seres vivos acabam se adaptando, né? Ao corpo humano e provocando doenças ao homem. Há muitas crendices populares, infelizmente, que não só na China, mas nós observamos em outros países, inclusive no Brasil também, né? Não tem atrás das garrafadas aí no Brasil? Tem vários. É lógico que a importância aí da informação, formal e informal, da ciência avançar. A caça ilegal, coleção de animais exóticos, entre outros, favorece esse contato com vírus e bactérias. É lógico que vírus e bactérias, os parasitas, são altamente especializados. Dificilmente um parasita do café vai parasitar o coelho. O parasita do coelho vai parasitar a águia. Mas é lógico que entre mamíferos, as mutações ocorrem. Ocorrem mutações de todos os seres vivos. E quanto mais próximo o grupo, mais próxima a probabilidade que a gente vê o caso dos coronavírus e morcegos. Mas todos os ambientes estão interligados, não apenas os seres vivos. A gente vê, por exemplo, os rios flutuantes aqui no Brasil. Por exemplo, para ter chuva abundantemente no sudeste, no sul, mesmo na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, parte da água vem lá da bacia hidrográfica do Amazonas, que tem cerca de 12% da água doce do mundo. Agora, olha que interessante. Para formar os rios flutuantes, através da evapotranspiração, são 400 bilhões de toneladas lançadas na atmosfera diariamente, uma quantidade maior do que nos rios, como o Amazonas. E depois, pelas correntes, chegam aqui no sudeste e afloram no sul, na Argentina e no Paraguai. Isso são as nuvens baixas. Mas as altas nuvens formadas na floresta amazônica, elas dependem dos sedimentos do deserto Saara, ou seja, do outro lado do Oceano Atlântico. Então, esses sedimentos ultrapassam o Oceano Atlântico, chegam na América do Sul, no norte do Brasil, e aí sim há condições de formar as altas nuvens. Então, todos os ecossistemas, todos os seres vivos, no solo, a água e estão interligados. Por exemplo, para respirarmos oxigênio, precisa do processo fotossintético. Então, se não são as algas, bactérias fotossintetizantes, vegetais, não há oxigênio atmosférico. Oxigênio, é. O meio ambiente interfere nos seres vivos, assim como os seres vivos interferem no meio ambiente. Então, infelizmente, essas ações antrópicas acabam favorecendo o surgimento de novas viroses, bacterioses, entre outras. Ô, Miriam, e qual a importância? Está acabando aqui o nosso tempo, faltam 25 segundos para encerrar. Eu vou agradecer a Miriam, agradecer as pessoas que colaboraram, participaram, escreveram, falar para todo mundo ficar em casa, tomar cuidado. Miriam, gostaria de falar alguma coisa? Está acabando em 8 segundos. Olha, eu não tenho tempo, mas eu quero agradecer o convite. Obrigado. Obrigado.